Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Atrite Hematóide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão, gente? Espero que vocês estejam super bem. E as dores aí, tá amenizando? Deus ajude que tem tudo certo aí, que esteja com menos dor possível, né, gente? E o vídeo de hoje é falando aí sobre a fisioterapia aí que ajuda a combater a dor e aliviar aí um pouquinho dos sintomas da atrite, né, gente? Porque não é fácil, né? Conviver com tanta dor. Então, o vídeo de hoje é falando sobre isso. Se você tem interesse, assiste o vídeo até o final, like, se inscreva, compartilhe, comente e vamos para o vídeo. Bom, a fisioterapia é muito importante e é uma forma de tratamento para poder combater a dor e também o desconforto causada pela atrite, tá? Ela deve ser realizada preferencialmente, gente, 5 vezes por semana, com duração mínima de uns 45 minutos, tá? O objetivo dessa fisioterapia para atrite é diminuir a dor, né, e o desconforto, melhorar a amplitude dos nossos movimentos, prevenir e travar as deformidades articulares, manter aí ou aumentar a nossa força muscular e também garantir a realização das atividades diárias de forma independente, né, gente? Aquela coisa, né, a gente não conseguir fazer uma coisinha sempre do dia a dia de casa não é fácil, né? A gente sempre tem um inútil, então nada como fazer um exercício fisioterápico aí que vai ajudar muito aí para a gente poder fazer pelo menos as atividades diárias aí de uma forma independente. Não é verdade? Bom, como que a fisioterapia para atrite vai ajudar? Para atingir os objetivos, como eu falei aqui, a fisioterapia, ela pode utilizar basicamente 3 métodos. A eletroterapia para combater a dor, o calor úmido para ajudar a desinflamar a articulação e os exercícios para o ganho de amplitude articular e para também fortalecer aí a musculatura, né, gente? As bolsas de água morna, turbilhão e os banhos de parafina são alguns exemplos de tratamento com calor úmido que servem aí para tratar a aflite nas mãos, punhos, pés ou tornozinhos para poder facilitar aí a aplicação dessa técnica. O calor úmido, ele é capaz de aumentar aí o metabolismo local, melhora a circulação sanguínea, diminui a dor, facilita os movimentos e consequentemente vai ajudar a combater essa inflamação permitindo uma melhor realização dos movimentos com articulação afetada, tá? Após o uso do calor úmido, deve-se recorrer a técnica de aumento dessa amplitude articular muscular nessa região afetada, através do quê? Da mobilização articular, que é o ganho de atos de movimento, de alongamento, sabe? Dependendo da evolução da pessoa, deve-se iniciar também a prática de exercícios específicos desse ganho de força, com uso de quê? Elásticos ou pezinhos, tá? Ao fim de cada tratamento. Pode-se trocar o calor pelo gelo, tá, gente? No meu caso, o que funciona é o calor. O calor é o que ajuda, sabe? Aquele banho quente, morninho, enfim, tá? Mas tem outras pessoas que se adaptam melhor ao gelo. Mas então, neste, nem sempre alcança tão bom resultado, né, quanto o que eu falei. Mas cabe aí o fisioterapeuta ou a gente, óbvio, avaliar e decidir qual o melhor abordamento em relação a isso, se é o frio ou se é o calor. Comente aqui embaixo se você se adapta bem, se melhora as dores nas juntas, se é o gelo ou se é o calor. Comente aqui embaixo. Em relação ao tratamento caseiro, gente, consiste em evitar esforço e as mãos posturas, tá? Mas não deve-se ficar somente sentado ou deitado o dia todo. Vai mudando de posição, caminha um pouquinho de casa, senta. É importante ter uma vida ativa pra garantir o mínimo de esforço muscular e melhorar também a circulação sanguínea. No caso da artrite, principalmente nas mãos, um ótimo tratamento caseiro é mergulhar as mãos numa bacia com água morna, se for o seu caso. Se você se adapta melhor com água morna, por 20 minutos depois abrir e fechar a mão. E os dedos várias vezes seguidas nos dias que estão aí sem fazer a fisioterapia. Ou, no caso de água gelada, se você se adapta melhor. Em relação aos exercícios, numa fase de tratamento mais avançado, a gente sente menos dor, né? Já é capaz de realizar algum tipo de força com os músculos afetados. A gente deve indiciar, então, a prática de regular de uns exercícios físicos, até como natação, que é o melhor de todos, viu? Vai fortalecer muito a sua musculatura sem precisar agredir as suas articulações, sendo bem mais tolerada, alcançar ótimos resultados, tá? É um ótimo exercício pra gente que sofre de artrite, é hidroginástica pilates, tá? Ajuda muito, gente. Vale a pena, tá? Se você tiver condição e puder fazer, faça. E é isso. Espero muito, gente. Digo até o final. Obrigada, tá? Espero muito que vocês tenham gostado dessa informação. Comente aqui embaixo, tá? Se você faz algum tipo de fisioterapia, se você se adapta melhor com água fria ou com água morna. Comente bastante que vai ajudar o canal, gente. Peço muito pra que vocês comentem bastante nos vídeos, que vocês dêem bastante like. E, por favor, peço de coração que vocês compartilhem no grupo de WhatsApp, com pessoas que sofrem de alguma doença reumática. Nas suas redes sociais vai ajudar muito aqui o canal e eu agradeço de coração. Lembrando, ó, que não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha, ativa o sininho, tá? E a gente se vê nas redes sociais. Aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite. A gente pode estar lá conversando. Tem muito conteúdo diferente do YouTube, tá? Então vai lá nas redes sociais do Artrite. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.